É isso daí gente, olha, num espaço muito charmoso aqui entre as torres do Center Shopping, eu tô com duas figuras, são umas queridas, umas fofas, a Carol e a Isadora, que agora estão lançando, com tudo, o Sistemáticas. O Sistemáticas, a gente tá lançando um lifestyle, seja o Sistemática, mas assim, eu acho que quando a gente fala Sistemática, a pessoa já assusta, mas eu não quero ser Sistemática, Sistemática não é bom, mas não é isso, a gente não tá promovendo, seja, tipo, de 1 a 10, seja o Sistemáticos 10, é o ponto, porque a gente gosta das coisas de uma certa forma, a gente não quer nada de qualquer jeito, então Sistemáticas, e além disso, o nome é muito importante pra gente, porque nós nos chamamos de cis, de irmã, então a gente achou que encaixou. E eu sempre falava, Carol, você é muito Sistemática, para com isso, não estressa, não sei o que, mas Sistemática, ser Sistemática, por um lado, é bom, a gente tem opinião, a gente gosta das coisas de uma certa forma, e é isso. Então, essa história, porque eu e a Dora, a gente se conheceu, já deve ter uns 8 anos, 6 anos? 7 anos, eu acho, né? 7 anos. A gente ficou muito amiga, a gente, logo que a gente se conheceu, foi uma identificação muito forte, e aí desde então a gente não se separou mais. E aí, um dia, eu e a Dora, a gente tava conversando, e tipo, ela falou, cis, aí tipo, pegou, sabe? A gente se chama de Cis, e ela é como se fosse minha irmã, assim, amo de paixão, Cis, e eu tô muito feliz de estar realizando esses sonhos junto com ela. E o pessoal, assim, vai poder conferir, no canal no YouTube, no Instagram, no blog, quais são as mídias sociais que vocês vão usar? Então, hoje a gente tá aqui lançando o nosso canal no YouTube, mas a princípio a gente começou com o Instablog, o Instagram com formato de blog, então lá a gente posta dicas coisas, de viagem, de culinária, de moda, a gente posta o que a gente gosta e o que a gente usa. E agora, eu sei que vocês fizeram uma super entrevista com os meninos, com o Vitor e com o Léo, vai ser já estreia, assim, com chave de ouro. Pois é, as pessoas falaram, assim, a Dora, você vai começar com o Vitor e o Léo e depois, não vai ter mais ninguém. Eu falei, não, a gente vai começar com eles, assim, e começar com o pé direito. Muito importante, tipo, a gente ficou muito feliz, adoro que fazem as entrevistas, e eu fiquei mais por parte dessa coisa de viagem, tipo, maquiagem. Tipo, por fora, e adoro as entrevistas. É o seguinte, vamos fazer assim, vamos ver um pouquinho do trabalho das meninas, vamos ver um pouquinho só da entrevista do Vitor e o Léo, que vocês vão acompanhar no canal no YouTube, e as pessoas super bonitas que estão aqui hoje, tá? Vamos ver? Vamos ver, vamos lá. Confere com a gente. Oi, gente, bem-vindas ao canal do Sistemáticas. E, gente, eu tô muito chique, vocês não estão entendendo. Eu tô aqui com duas pessoas que eu amo, são super humildes, que eu tô até nervosa, tinha um milhão de coisas que eu ia falar, mas vou... Humildes Sistemáticos também. É, humildes Sistemáticos também. É, Vitor e Léo, gente. Estamos num show. Isso. E nós muito honrados por iniciarmos com você, né? Ah, e eu também, vocês vão ter que me ajudar, que é a minha primeira entrevista, assim, começar com vocês já não é fácil. Já é sucesso. Por favor. Ah, então tá. E me conta um pouco do DVD de vocês. Eu sei que vocês... O álbum foi indicado pela sétima vez, né? Ao Latin Grammy. Na verdade, é o sétimo álbum indicado. Indicado. Da carreira da gente. Indicado. Nossa, é verdade. Mantenham-se aqui nesse canal maravilhoso da Isadora. Sistemáticos. Sistemáticos. Adoramos. Gente, então até a próxima e beijo. É isso aí, ó. Vocês viram um vídeo super legal, né? Uma prévia aí da entrevista, né? Das meninas com o Vitor e Léo. E aqui, ó. Dia de filmes do Elton. Arrasando como sempre. E aí, e esse novo projeto com as Sistemáticas? Foi um projeto bacana. As meninas procuram a gente. A primeira foi assim, nossa, elas são novas. Será que a coisa vai acontecer? Como vai acontecer? E elas me surpreenderam demais. Acho que a Isadora, assim, tá nascendo uma nova formadora de opinião. de TV, blogueira, devido assim, ao conhecimento que ela tem e o estudo que ela faz. Então, eu acabei assim, apaixonando pelo projeto e vai vir muita coisa interessante, coisa diferente, na estrada com alguns artistas. Não, legal. E, ó, e o que o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais de vocês, do trabalho que vocês realizam, tem o site, rede social, como funciona? Ó, a gente tá em todas as redes sociais, é arroba dia de filmes. Pode clicar lá, chamar a gente, chamar inbox. Outra coisa que a gente preocupa, sempre tá atualizada, é com as tendências. Drone, time-lapse diferente, direção de fotografia diferente. Então, a gente gosta dessa coisa da inovação e ser diferente, né? É igual você, você conseguiu estar no OnTap porque você saiu na frente. É, a gente tenta trazer coisas novas, né? Com certeza. Valeu, tamo juntos aí, ó. Vamos mostrar pro pessoal. Quem quiser, vamos acessando aí o canal do YouTube das meninas, né? Pra acompanhar todo o trabalho. Ó, procura lá, sistemáticas. Cis.temáticas. Vai lá que tem muita coisa bacana, ideias, conceitos e muita coisa diferente. Valeu, gente, ó. Você fica ligadinho, vamos ver mais esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em Uberlândia, tá? Porque tá todo mundo aqui na Band. Tchau, tchau, tchau.